E aí pessoal, o João Nilson na área para mais um vídeo do Y6, ou essa é uma dica para o Emuelec em geral, vai ser um vídeo bem rapidinho. As pessoas estão com bastante gente falando desse problema, às vezes sua partição E-ROMs ou a partição Emuelec alguma pode sumir aqui no Windows. Enfim, eu coloquei o cartão, só apareceu a E-ROMs, mas pode ser que apareça só a Emuelec e essa suma. Ou se você ainda não fez o procedimento de desbloqueio do Y6, pode ser que essa partição chame ROMs. Então, uma dica, essa é muito rápida, mas pode ajudar vocês. Vem aqui no Criar Informatório Partições do Disco Rígido, ou Gerenciamento de Disco. No Windows 11 é esse nome, mas no 10 eu não sei como é que ele chama. E aí, está vendo, no Gerenciamento de Disco, aparece aqui o Disco 2, que é o meu disco, tem o Emuelec, que é a partição onde está salvo ali a base do sistema. Essa partição aqui, que ela não aparece mesmo, que é a partição Linux, onde está toda a configuração aqui do sistema tudo, tem bastante coisa aqui. E a partição das ROMs, só apareceu essa, mas no seu caso pode ser que só apareça essa. Então, se aqui está tudo certo, se você põe o cartão na sua Game Stick, ele está funcionando, se você põe ele no Windows não aparece, é isso. Agora, se não está funcionando na sua Game Stick, pode ser que o seu cartão tenha dado problema mesmo. Então, o que você faz? Tenta passar de novo a imagem que você está tentando passar no cartão, pelo Balena Hatcher ou pelo Rufus. Isso é para outro vídeo, não vou pôr nesse aqui. Ou você tenta passar em outro cartão, porque esse cartão às vezes corrompeu, deu algum problema e não está mais funcionando. Mas tá, só para esse caso aqui, você vem aqui, alterar letra, adicionar, põe uma letra aqui, ok. E aí, tcharam, apareceu, está vendo? Agora eu tenho as duas aqui. Aí, Rons e a Emuelec. Então, assim, esse vídeo era para ser bem simplesinho mesmo, só para dar essa dica aqui para vocês. Se você não está conseguindo aí, se sumiu o seu cartão aí, mas ele está funcionando, mas você não consegue colocar os Rons porque a partição não aparece, é só esse procedimento. Clique em cima, alterar letra de unidade de caminho, adicionar e foi. Não formate antes de fazer esse procedimento, né, tenho certeza de que se ele estiver funcionando na Game Stick ou na TV Box, ou na Game Box que você estiver usando, ele está bom, ele só sumiu a partição aqui no Windows. Mas se não estiver funcionando, aí você vai ter que formatar aí, passar uma imagem nova, enfim. Aí é outro procedimento, beleza? O vídeo de hoje era esse, só isso, um abraço, tchau, tchau.